essas informações sobre os equipamentos. Fala Rodrigo, bom dia pra você, pra Laís Florencio, pra quem tá acompanhando o Jornal da Cidade. Olha só, esse é o panorama atual pra quem tá na experiência Rádio Cidade. Nós estamos aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, às margens da BR-104. Daqui a pouquinho, os veículos, já estão várias vans, também toyotas, caminhões, com as urnas lá dentro, as urnas lacradas, pra serem destinadas aos colégios eleitorais, tanto aqui da cidade, como também da região. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o João Gutenberg, que é integrante do suporte logístico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. João, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Explica pra gente como é que vai ser a operacionalização do transporte dessas urnas. Bom dia. Bom, a gente fez o carregamento ontem, no fórum, e trouxe pra cá, pra o batalhão. E hoje a gente vem e faz as entregas das claves, e daqui eles partem, veículo a veículo, pra fazer a entrega, né, das ondas nos seus respectivos lugares. As entregas vão ser nas cidades aqui da região, vai ter o acompanhamento também dos órgãos de segurança, pra deixar o transporte mais seguro também, João? Sim, Caruaru é um polo, né? Polos 3. Então, assim, Caruaru tem três zonas eleitorais, mas também no fórum a gente prepara mais cinco cidades, né? Então, tá tudo aqui. O pessoal do polo sai daqui diretamente pros municípios, que acompanham o polo, e também as três zonas de Caruaru. E alguns dessas entregas, alguns desses roteiros, que são acompanhados por escota policial. O pessoal do estado é antecipadamente pelo chefe do cartório. As urnas, a partir de quando elas chegarem, qual vai ser o procedimento nos colégios eleitorais? Então, vai ter uma... um administrador de prédio, né, que é convocado e treinado anteriormente pelo TRE, e esse administrador de prédio vai estar lá no local esperando justamente as urnas daquela... onde o roteiro vai... o Caruaru vai ter que parar pra descer as urnas daquele local. São ao todo quantas urnas? 1.422 urnas. Daqui a pouco, então... São entregues daqui a pouco. A partir de oito horas a gente tá distribuindo essas urnas. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o João Gutenberg, né, que é integrante do suporte logístico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Portanto, então, daqui a pouquinho, as urnas saindo aqui do 4º Batalhão da Polícia Militar em Caruaru, tanto para os colégios eleitorais aqui da cidade, zonas urbanas e rurais, e também para as cidades aqui da região, né, porque Caruaru é um polo aqui, então essas urnas logo mais estarão saindo aqui. Rodrigo, lá isso. Pois é, obrigado, patriota. A gente segue acompanhando aí esse transporte das urnas. Hoje, ao longo do dia, a gente vai falar bastante sobre eleições. No Manhã Cidade você confere também como vai ficar o esquema, Rodrigo, para...